Olá pessoas, quem vos fala? Sou eu, Maicon Kisser, e estamos aqui em mais um vídeo no canal favorito do PewDiePie. Estamos aqui hoje em mais um vídeo dedicado ao Twitter, porque eu pessoalmente não aguento mais esse site, apesar de ser a melhor rede social que tem na atualidade, sabe? Pra mim não tem outro... É porque eu não gosto de ver foto, eu não me importo muito com as fotos, mas eu me importo com o que as pessoas pensam, porque eu ligo mais pro caráter do que pra aparência. Mas enfim, eu gosto muito do Twitter, porque o Twitter pra mim serve pra três coisas, tá ligado? Pra destruir carreira de famoso, pra gostosa ficar postando foto semi-nuda e pra tretar aleatoriamente com qualquer pessoa. E eu sou o cara que destrói a própria carreira tretando com uma gostosa que posta semi-nude. Então com certeza eu sou um grande câncer deste site, então eu decidi fazer novamente um vídeo dedicado. Mais um, né? Mais um, já tem um vídeo, né? Que deu muito legal. Mas tem a página Perolas do Twitter, que é maravilhosa, que... Meu Deus, é tanto printbomb, o que eu vou ter que fazer do vídeo? Às vezes eu fico frustrado comigo mesmo, às vezes eu faço uns bagulho forçado, eu fico... Mário, tá forçando. Para. Mas vamos lá, vamos pros prints aqui, vamos pros prints. A menina posta aqui, ó. Jéssica posta assim, ó. Oi, Jéssica. A menina posta assim, ó. Pediu uma pizza da Bambinos Pizzaria e vem a porra de um cabo elétrico dentro da pizza. Caralho, velho, como assim? Ó, louco. Aí o cara comentou assim, ó. Uma pizza eletrizante. Aí o cara comentou aí embaixo, um choque de sabor. Aí o cara respondeu ele, sabor que dá energia. Aí a própria Jéssica falou, uma condutora de saciedade. Aí o Orivaldo finalizou a conversa assim, ó. Depois que você comeu, acabou a fome? Essa foi a melhor. A bota é ruim, italiano. Acabou a fome. Tu já vem alguma coisa estranha na comida? Não, cara. Nunca tive esse prazer. Nunca aconteceu assim que tu pediu uma comida ou tá no restaurante, tem... Uma vez pediu uma marmita. Um cabelo, assim, uma... Porra, pra mim, pra mim, eu pedi uma marmita e tava no feijão, uma bituca de cigarro. Mentira, cara. Juro por Deus. Ah, não pode ser, velho. E, cara, eu fiquei muito puto, velho. Não imagina se não, velho. Cara, o cigarro estragou inteiro, nem dava pra fumar. Porque, mano, cara, na moral, eu sou um cara que se eu encontrar alguma coisa na comida, tá ligado? Eu tiro e continuo comendo. Realmente não me importa, tá ligado? Eu me sentiria muito babaca, tá ligado? Se eu, sei lá, encontrasse um fio de cabelo e eu chegasse assim... Garçom, garçom, vem aqui, por favor. Aí eu cheguei com o garçom... Tem um fio de cabelo na minha comida. Eu acredito que um amigo meu, ele pediu pra trocar o lanche dele porque ele viu uma barata no chão. Na real, eu me sentiria um puta babaca sendo assim, tá ligado? Mas se eu encontrasse comida no meu cabelo, aí ia ficar puto. Imagina, o cara do nada joga comida no meu cabelo. Que isso? Mas tem cabelo, né? Comida, eu não ligo muito. Mas eu queria muito comer um bolo de cabelo. O próximo aqui, o cara fala assim, a Gabi Gattuso... Conhece a Gabi Gattuso? Cotaque é o cara mais por fora. Não lembra uma vez que teve a treta lá da Razer? Da mina lá? Sim, sim. Tá, essa aí. O cara falou assim, Gabi Gattuso furou a fila da Party of Legends na minha frente. Aí a Gabi respondeu assim... Como que eu virei a fila se eu nem peguei a fila? Eu entrei pelo camarote. Aí o Victor respondeu... E se enfiou na fila da pista pra quem, então? Vou refrescar a sua memória. Aí ele fala em inglês, eu não sei o que tá escrito, mas vou tentar ler assim, ó. Aí a Gabi falou assim... Só cumprimentei meu amigo e levei ele pra fila do camarote. O gringo tava na fila errada e não percebeu, mas você prestou muita atenção nisso que nem viu e fez post pra passar vergonha no Twitter, vixe. Aí ele falou... Ah, agora o camarote tem fila. Ué, decide. Tem ninguém passando vergonha, não. Questão é que você se enfiou na frente, sim. E se fosse a fila certa, teria continuado. Só isso. Não tô tentando te ridicularizar nem nada. Aí a Gabi falou assim... Meu Deus, bicho, na moral... Aí ela marcou a amiga dela e falou assim... Caju, vem cá, pelo amor de Deus, antes que eu perca minhas estribeiras. Rapaziada, não sabe como funciona quem entra com o nome na lista na festa. Aí a Caju falou assim... Nossa, treta, né? Treta, né? Aí a Caju falou assim... Aí o Victor chegou e falou assim... Meu Deus! Cara, mas isso aí é uma coisa que eu faria, tá ligado? Porque o que eu mais gosto de fazer é gerar caos sem motivo algum, tá ligado, mano? Às vezes eu tô triste, tá ligado? Eu tô me sentindo mal e eu agradeço, tá ligado? Eu agradeço por estar me sentindo mal porque é melhor me sentir triste do que não sentir nada. Nossa, eu pensava a mesma coisa, cara. E por conta disso, eu sempre começo umas treta na internet e dou umas opiniões só pra deixar a galera com raiva. Não é porque eu acredito realmente no que eu tô falando, tá ligado? Mas é só pra dar um pouco de emoção na vida. O que você acha desse pensamento? Eu concordo pleno, velho. Porque, por exemplo, assim... Eu tô pensando muito em começar a virar, tipo, radical de esquerda. Só pra sentir a vibe de ter vários bolsominions xingando, de ser abraçado pela galera da esquerda, assim... De sair em umas fotos com a Manuela D'Ava, meu sumi, conhecer ela. Ia ser da hora, assim. Mas eu tenho uma experiência, assim, durante uns cinco anos. Depois eu mudo completamente e viro conservador. Só pra ter umas experiências. Porque, tipo, tu quer o quê? Ser conservador a vida inteira? Tu não quer nunca experienciar e saber como é que é ser do outro lado também? Eu tenho muito essa vibe, tá ligado? Por isso, eu tenho amigo de toda vertente, assim... Porque eu gosto muito de chegar e discordar da pessoa. Chegar e discordar da pessoa, tá ligado? Mas, tipo, se a pessoa tem a mesma opinião que a minha, eu não tenho como discordar dela. Então, eu acabo não tendo nenhuma opinião. Só ao contrário de quem tá falando no momento. Que horror isso, né? Ser assim deve ser muito ruim. Vou pro próximo aqui, ó. O cara, o Aids fala assim... Pera, o que o Nego do Borel fez? Aí o Some Guy falou assim... Ele foi transfóbico e depois fez um personagem gay afeminado num clipe dele. Só pra depois ser transfóbico de novo. Aí o Bené falou assim... O que é ser transfóbico? Aí o Black Peld respondeu... Ter fobia de Transformers. Tá ligado? O Fabio chegou em mim e falou assim... Mano, imagina que você saiu com uma mina... Foi numa festa, ficou com ela... Aí tu ficou com ela, gostou dela pra caralho... Ela é muito gata, muito gostosa... Aí tu leva ela pra tua casa... E na hora do vamos ver... Tu descobre que ela é transexual. O que que tu faria, Marco? Aí eu respondi... Porra, mano, agradeceria a Deus, né? Eu realmente tenho um amor muito grande pro transexual. Mas não é nada sexual. Não é nada sexual. Mas eu penso que é como se fosse uma atualização do sistema. Humanidade. Porque tem o homem, tem a mulher e tem... Sabe quando o Vegeta fazia fusão com o Goku? Eles ficavam muito mais fortes. É uma mulher com força de homem, mas pensamento de mulher... Porque ela é uma mulher. É uma mulher. Se ela acredita que é uma mulher, é uma mulher. Mas ela biologicamente é um homem. Então ela é forte com inteligência emocional de mulher. Porra! Mano, é muito foda, velho. É muito foda, velho. Travesti do caramba. O Macoca falou assim... O que caralhos é incel? O cara respondeu embaixo... Intel é uma empresa multinacional... Empresa de tecnologia sediada em Santa Clara, Califórnia, no Vale do Silício. Aí o cara falou assim... Foi erro de digitação ou realmente incel é uma gira? Tô perdido, desculpa. Aí o Guilherme falou... Pincel é um instrumento utilizado geralmente pra pinturas. Aí o Iaí Gostosa falou... Pimentel é o sobrenome do ex-ministro do desenvolvimento, indústria e do comércio exterior do Brasil. Aí o Dibala falou... Tiago Abravanel é um ator, cantor, dublador, radialista, empresário e apresentador de televisão brasileira. Aí a Vanessa falou... Pastel? Cara, eu já tô de saco cheio desse negócio de incel, tá ligado? Porque tipo... Às vezes eu cito aqui no canal, né? É que tal coisa... X coisa é coisa de incel, né? Aí vem os caras nos comentários assim e fala assim... Mas desde quando fazer isso é coisa de incel? Mano, sei lá, tá ligado? Eu sou completamente ignorante sobre todos os assuntos, mas só questiona exatamente esse. Que nem quando eu fiz a música lá do Beta de internet. Essa é a música muito boa, né? Aí eu falo que... Eu sou Big Troll, odeio mulher. Aí os caras assim... Mas Big Troll não odeia mulher! Não odeia mulher, tá errado isso aí. Tipo, cara... Piada, mano. É piada. Tu exagera as coisas. Assim, é normal. Se eu dissesse que ser feminista é deixar o pelo do suvar crescer... E ser feminista não é isso, né? Tu não sabe? Os caras não vão questionar. Os caras vão achar engraçado, tá ligado? E vão entender que é piada. Vão entender que eu tô exagerando. É que nem quando atingem eles, velho... É, exatamente. Mas eu falo de uma forma de piada que incel odeia mulher... Aí não existe piada. Aí eu estou sendo completamente errado de eu pedir desculpa. Desculpa, galera. Desculpa. A menina postou assim, ó. Postou a foto do namorado dela assim, ó. Podia estar rebaixando o carro, mas não quis usar camisinha. E aí o cara lá comprando roupinha pro bebê, né? Ela citou aquele tweet depois de vários meses e falou assim... Gente, esse infeliz rebaixou o carro. Eu quero matar esse demônio. Aí o cara falou assim... Pra quem desacreditou... Aí ele postou o carro rebaixado dele. Aí a namorada dele falou... Vou esfolar tua cara quando chegar em casa. Aí o Vitor falou... Se reclamar, baixo mais. Aí a Raia falou... Amado, tu quer ficar sem os quatro pneus, né? Aí o Vitor Ferreira disse... Tem os teus? O que que tu acha de carro rebaixado, Botaca? Eu não curto, velho. Eu gosto de carro com roda grande. Roda grande? É, porque daí já dá um aspecto que o carro... Tu gosta de uma roda grande, velho. Até parei de comentar aqui, porque eu já sabia que ia virar. Tu gosta de carro de roda grande? Aro 18, aro 20. Ah, mano, eu gosto de... Eu gosto de pistinha da Hot Wheels, aquela do tubarão ataque. Essa é boa, hein? Aquele tubarão assim, ó. Nunca tinha uma pista da Hot Wheels. Já teve? Nunca. Eu tive várias canhas da Hot Wheels, mas nunca uma pista. Eu lembro, uma vez, a minha mãe falou assim... Não, vamos lá comprar. Vamos lá. A gente foi no Camelô. E era original, né, os bagulhos. Aí ela falou... Não, a gente vai lá comprar a pistinha da Hot Wheels. Vou lá comprar a pistinha da Hot Wheels, sim. Aí chegou lá, era 180 reais. Meu Deus. E falou, não, não vou comprar. Compre essa aqui, ó, Autorama. Que era... Eu queria que eu apertar o outro. Cara, até hoje eu não entendo esse brinquedo. Eu não entendo de verdade. Não faz muito sentido, né? Cara, é só apertar o botão. Por que que não faz um bagulho só pra apertar, em vez de ficar apertando a mão? Clica no botão e ele fica andando pra sempre. Tá ligado? Aquela brinquedão é uma corrida pra ver quem aperta mais rápido. Tá ligado? Ó. Aí vamos pro último aqui, ó. O cara fala assim, o Rodrigo fala assim, ó. Uma vez meu tio usou Rexona No Night e foi parar no hospital. Sim, velho. Aí o cara do Twitter do Rexona No Night falou assim, por qual motivo? Aí o Rodrigo respondeu, ele é médico. Humor, piadas. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A República do Maicão está chegando ao final. Essa semana aí eu trabalhei muito, gravei muita coisa. Então estou extremamente cansado. Mas nas próximas semanas tem coisas novas aí pra vocês. E muito obrigado por assistir este vídeo. Meta de likes é quantos vocês quiserem dar. Nossa, que gay.